Há 15 anos no mercado, a F-Informática é hoje uma das melhores empresas do Vale do Iguaçu, quando o assunto é tecnologia. Especializada em redes, servidores, manutenção, vendas de equipamentos e câmeras de segurança. O grupo também conta com a Famatel, que tem hoje um dos mais avançados sistemas de distribuição de internet, tanto fibra ótica quanto via rádio. Conversamos com o proprietário da empresa, Fábio José Machado, que falou sobre o diferencial da empresa. A Famatel, são 10 anos de mercado na área de provedores de internet, levando a internet para as residências, tanto via fibra ótica quanto via rádio. Região empresarial, a gente prioriza os links dedicados em fibra ótica, atendendo boa parte do mercado empresarial de Nando Vitória, Porto União, e regiões que vão até Pinhão, Faxinal do Céu, Bituruna, Três Barras, enfim, toda a região de União da Vitória e Porto União, nós prestamos o serviço de conexão com a internet. A internet rápida e de qualidade e sem quedas está fazendo com que os usuários tenham uma aceitação muito positiva do trabalho oferecido pela empresa. A gente tem um feedback muito legal dos clientes, principalmente nessa época de pandemia, que está todo mundo recluso na sua casa, trabalhando home office, suas lives, suas aulas, a gente ouve dos clientes só elogios, dizendo que o nosso serviço está atendendo toda a demanda que, teoricamente, deveria estar saturada. Muito pelo contrário, nós estamos ofertando mais do que o próprio cliente está precisando. O grupo possui uma equipe de profissionais qualificados, além de trabalhar com uma linha de produtos de qualidade, o que faz o serviço ser excelência em toda a região. Nós estamos aqui na Santos Dumont 205, pertinho aqui do Superpão, do centro, né? E, tanto a F-informática quanto a Formatel, 3522-9284. Esse telefone também é o WhatsApp do comercial, né? Então, precisando, pode acionar via telefone ou via WhatsApp.